No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tour na minha estante e vou mostrar pra vocês todos os meus livros cristãos. E fica até o final que a gente também vai fazer um tour aqui no quarto. Então, agora que os livros já estão aqui, eu vou mostrar pra vocês que esses daqui são todos os livros que ficam na minha estante. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você estar vendo todas as novidades assim que lançarem. E também aqui você vai estar fazendo parte de uma comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas estamos buscando crescer pra estarmos mais parecidas com o nosso Deus. Então, por isso, de uma forma que a gente pode estar conseguindo conhecimento pra crescer em piedade, é também por meio de bons livros. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus. Eu deixo alguns aqui nessa minha caixinha porque eu acho ela muito fofinha. E o primeiro livro que eu vou mostrar é O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. Tem um vídeo sobre ele aqui no canal e ele tem em português, um livro maravilhoso. Também, por exemplo, há um outro aqui, A Típica Mulher, que agora eu tenho a maior alegria de dizer que ele foi traduzido para português. O link vai estar aqui na descrição. Aliás, todos os links vão estar aqui na descrição. A não ser daqueles livros que às vezes eu não acho que eles são tão bons, mas aí eu vou pontuar quais que são. Ah, e também tem o livro Verdadeira Beleza, da Carolyn McCulley, um livro muito legal. O livro Reformation Women, Mulheres da Reforma, da Rebecca Vandu de Yord. Esse nome dela é muito difícil, eu demorei muito pra conseguir falar. Outro livro, Uma Chance de Morrer, da Elizabeth Elliot, que é uma biografia da Amy Carmichael. Se você quiser ver mais sobre a Amy Carmichael, tem um outro livro dela que é traduzido para português. Uma biografia sobre ela, aliás. E vai estar o link aqui na descrição também. O outro livro é Oito Mulheres de Fé, do Michael Haken. Esse daqui é muito legal porque pega mulheres do século XVIII, XIX e vai falando sobre elas e como que elas foram grandes mulheres de Deus. Um livro muito, muito bom de ler e eu acho que também tem mulheres do século XVII. Então, qualquer coisa tem a partir daí também. E também o livro Aborto, do R.C. Sproul, que ele vai trazer uma visão tanto política, social, sobre o assunto. Muito legal. E também o livro A Linhagem da Graça. Esse daqui, na verdade, são cinco que são ficções sobre as mulheres da linhagem de Jesus, da Francine Rivers. O outro também que tem aqui é Quebrantamento, Entrega e Santidade, da Nancy Lee de Moss. São três livros no volume só. A Nancy Lee de Moss é muito, muito boa. Tem alguns livros dela em português maravilhosos. Também o livro Paixão e Pureza, da Elizabeth Elliot, que é um livro maravilhoso também, que ela vai falar sobre a questão de se guardar. E ela também conta um pouco da história dela com o primeiro marido dela, o Jim. Muito legal esse livro. E o livro Evidência Não Vista, da Darlene Rose. Esse daqui é uma autobiografia também muito legal. E os outros daqui é a minha coleção de livros da Jane Austen. Eu quis que todos eles fossem da mesma editora, pra eles ficarem, assim, mais padronizados. Mas o único problema é que o Mansfield Park não é em pocket. Então, enfim, não cabe aqui, mas fica bonitinho, porque todos têm a capa parecida. E outro livro que eu também te indiquei muito aqui no canal, que é o da Nancy Lee de Moss, Mulher Cristã. Que são várias mulheres que contribuíram pra esse livro e fala sobre vários pontos da feminilidade. Um livro muito bom. Também o livro Amor Definido e Garota Definida, das Meninas do Ministério. Garota Definida é muito legal também, que elas falam sobre coisas bem práticas e também pra meninas mais novas. São ótimos livros. E também o livro Papo de Garota, da Caroline Mahoney, que ela escreveu com uma das filhas dela. Que também é a mesma que escreveu Verdadeira Beleza, que eu mostrei no começo. E esse daqui é sobre conversas de mãe e filha sobre feminilidade. Achei muito legal a proposta do livro também. O livro The Feminist Mistake, O Erro Feminista. E o título desse livro é pra fazer um contraste com o livro A Mística Feminina, da Elizabeth Frieda. Então é bem interessante, porque ela vai falar sobre como que o feminismo entrou na cultura, na igreja e todos os malefícios disso. E alguns livros de ficção. O livro Pérola na Areia, que é uma ficção sobre a história de Rabi. Um livro muito legal. E também da mesma autora, os livros Colheita de Rubis e Colheita de Ouro. Que a autora, ela criou uma prima pra anemias. E ficou muito legal, porque ele te dá um panorama histórico muito bom. Essa autora, ela faz isso muito bem. O livro Don't Non Go With Me, Ainda Que Ninguém Vá Comigo, do Jerry Jenkins. Esse livro, ele é muito interessante, porque... Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, falando sobre livros de ficção. Que eu comprei ele por causa da historinha de romance. Mas esse livro me surpreendeu, porque ele é muito profundo. Fala basicamente sobre como que cada sofrimento que a gente passa na nossa vida, tem alguma pessoa nos observando. E a nossa resposta em relação ao sofrimento vai fazer toda a diferença. Então é um livro muito bonito. E também, outros que são livros que eu amo, que é Uma Voz ao Vento e Um Echo na Escuridão. São livros da Francine Rivers, que vai dar um panorama histórico muito bom sobre a Roma Antiga. O primeiro livro, ele fala sobre a gente não ter medo de compartilhar a nossa fé. E também tem frases muito boas aqui durante o livro, que eu até marquei. E também esse outro é muito interessante, porque é um follow-up. Mas eu não vou dar spoiler desse, porque esse daqui é um mega spoiler. E que não pode falar se você não leu. E também o livro Doze Mulheres Notáveis, o Joe MacArthur. Ele também vai pegar algumas mulheres da Bíblia e falar um pouco mais aprofundado sobre elas. Também o livro Montanha do Sino, que é uma ficção juvenil. Esse daqui eu ainda não li. Eu tenho que ler ele depois. Vou ver se eu leio algum dia. Tanta coisa pra ler. Também, esse daqui na verdade não é um livro, é um estudo. Da Jean Wilkin, que é o Deus da Criação, de Gênesis 1 a 12. Que é tipo um estudo bíblico mesmo. O livro, O Retorno do Refúgio Secreto. Que, se você já leu, eu deveria ter indicado antes o Refúgio Secreto. Cadê? Tá aqui. Então, antes de você ler esse, O Retorno do Refúgio Secreto. Tem que ler o Refúgio Secreto. Que, o Refúgio Secreto é a história da Corte & Boone. Que ela foi uma mulher que ela escondeu os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Que ela morava na Holanda. E que depois ela foi presa, a família dela também. E o livro vai mostrar grande parte dela no campo de trabalho. Ela com a irmã dela. Mas como que nesses momentos também, que a fé delas foi testada. Como que elas estavam firmes no Senhor. E, assim, é um testemunho lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É uma autobiografia. Muito legal esse. E esse daqui é escrito pelo Hans Pauley. Que, esse livro aqui, vai falar mais sobre os jovens durante esse período. Da Corte & Boone, como que eles estavam ajudando um ao outro ali. Então, ele vai falar mais sobre, também, a resistência contra os nazistas. Muito legal. E, um outro, já mais, um pouquinho mais profundo. Que é o Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. Esse daqui, tem alguns vídeos aqui do canal falando sobre ele. Os links também vão estar aqui na descrição. Que esse daqui é uma introdução à teologia sistemática. Então, se você quiser começar a estudar teologia. Esse daqui é o livro pra você procurar. Ele tem em português também. Outro livro que eu amei demais, que é o Johnny & Ken. Que é a história da Johnny Arexão Tadda e do marido dela. Que, realmente, mostra como que é um amor cristão. E, tem um vídeo aqui do canal, que eu conto a história dele. Se você quiser ver, clica aqui em cima. O Ladrão de Identidade. Tem uma série aqui do canal sobre esse livro. E, você consegue ver mais clicando aqui em cima. Ou no link na descrição, que a gente fala sobre alguns capítulos desse livro. E, também, Vendo com Novos Olhos, do David Pollinson. Esse daqui é como se fosse uma introdução pra questão do aconselhamento bíblico. E, tem vários livros do David Pollinson em português. Ele é um conselheiro bíblico e muito bom. E, também, o livro Isso Muda Tudo, da Jack O'Crow. Esse daqui é muito legal. Então, é bem interessante porque você consegue se identificar com ele. Outro livro é Além do Planeta Silencioso. Esse daqui eu ainda não li. Eu tô esperando eu terminar as Crônicas de Narnia pra começar. Esse daqui, que é a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Então, se você gosta de ficção científica, essas coisas. Esse daqui é um livro muito interessante. Que vai trazer um panorama cristão, também, nisso. E, o livro Ainda Não Casei, do Marshall Sago. Esse acabou de ser lançado em português, também. Que o Marshall, ele vai falar um pouco sobre as experiências dele. Algumas coisas, assim. Também, o livro Arte Perdida, da Verdadeira Beleza, da Leslie Lude. Como dá pra ver, tem várias marcações aqui. É um livro muito interessante. Porque ela também é muito prática. Então, ela vai falar até sobre postura. Quando você estiver ouvindo outra pessoa. Ou como se comportar. Então, é bem interessante que ela, realmente, tenta estar perto de você. Te auxiliando a entender mais sobre esse tópico. Também tem dela o Solteirice Sagrada. Eu não gostei desse livro, na época que eu tava lendo. Teve algumas coisas que eu achei que não estavam muito legais. A Esposa do Pastor. Esse livro aqui é uma autobiografia da Sabina Wurmbrande. Então, se você já ouviu falar do livro Torturado por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrande. Esse daqui é a autobiografia da esposa dele. Então, enquanto o Richard tava preso, acho que durante uns 17 anos, numa prisão comunista na Romênia. A Sabina, ela estava também buscando... Ela foi presa por um tempo, mas ela também tava buscando continuar com uma igreja dentro da casa deles. E várias pessoas auxiliando. Então, é uma história muito legal. E o livro Mentiras que Meninas Acreditam. Esse foi relançado, eu acho, em português. Recentemente. É muito bom. Mães pra lerem com suas filhas. Filhas pra lerem sozinhas. Esse daqui é muito legal. É da Nancy Lee DeMoss e da Dana Grash. Também o livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, do Eric e da Leslie Lude. Esse livro aqui, ele é muito fofo, mas eu fiquei com uma ressalva em relação a ele. Porque eu acredito que não é saudável pra jovens cristãos estarem escrevendo cartas para os seus futuros maridos. E eles incentivam isso aqui. Então, isso que eu discordei, que eu acho que não é uma prática saudável. Então, a única ressalva em relação a esse livro, mas ele é muito legal. Também esse daqui, Sua Perfeita Fidelidade, que eu comprei porque eles contam a história deles. É muito bonitinho também. E esse daqui, ah, na verdade esse daqui não é livro. Porque esse daqui, ele é tipo um diário de bíblia, que ele fica em uma página escrito um pouquinho sobre o evangelho de Marcos. E na outra pra você fazer anotações. Esse daqui é bem interessante. Também o livro Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira. Um livro muito interessante, que eu ainda não li. Mas esse daqui é um livro que vai falar também uma parte de apologética, filosofia. Muito interessante, já está na minha lista também. O livro Feminilidade Radical, que eu falo bastante dele, porque ele foi um livro muito importante na minha vida. Pra que eu pudesse entender o movimento feminista, as implicações disso na vida cristã. Então é um livro maravilhoso. O livro Doze Maneiras Que O Seu Celular Está Te Mudando. Esse tem em português. Leia esse livro, porque ele realmente te confronta. O livro... Nossa, tá ficando pesada aqui. O livro Antes de Partir, da Nancy Guthrie. Eu falo bastante da Nancy Guthrie ultimamente, mas é porque ela é muito boa. Ela escreve coisas muito profundas. Mas esse daqui é um livro que ela juntou vários artigos. Que é Antes de Partir, que é sobre em relação a ter medo da morte. Como que combater isso. Então é um livro muito legal. O próximo é Socorro Não Tenho Tempo. Esse livro é muito legal. Ainda mais porque ele é pequeno e falando sobre tempo. Então é bem produtivo. Esse livro aqui tem vídeo no canal falando sobre ele. Vai ter o link aqui em cima e na descrição. Que ele vai falar sobre princípios de produtividade. De uma perspectiva cristã. Então é muito legal também. Da Carolyn Mahoney com as filhas dela. E o livro Orando Juntos, da Megan Hill. Eu ainda não comecei a ler ele. Mas é muito interessante que é falando sobre orar com outras pessoas. Porque muitas vezes tem muitos livros sobre orar sozinho. Então sobre orar com outras pessoas é muito bom também. E também o livro Não Eu Mais Cristo, da Corrie Ten Boom. Um, o livro Marx e Satanás, do Richard Rombrand. Esse daqui foi traduzido para português. Só que está traduzido como Marx e Satan. O livro A Inveja de Eva. Muito legal sobre contentamento, da Melissa Kruger. Ela vai falar sobre coisas muito profundas. E eu não sei porque esse livro não tem português. Mas se você quer mandar para alguma editora, fala assim. Olha, traduz o livro A Inveja de Eva, da Melissa Kruger. Que é muito bom. Então, também o livro Céu, da Johnny Rex Santada. Ela é muito boa. Esse livro é muito fofo. E uma coisa que é interessante, porque eu comecei a ler esse livro. Eu estava no sexto ano. Eu devia ter uns 12 anos. Engraçado, né? Mas enfim. O livro Mulheres Sábias, da Lydia Brownback. Muito bom também. Teve algumas coisas que eu não concordei com o livro. Mas no geral ele é um livro muito bom. E também o livro Mulheres e Sexo, da Larissa Ferraro. Um livro que fala sobre âmbitos gerais da feminilidade bíblica também. E o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, do Edward Welch. Esse livro, como eu acho que eu falei sobre ele no vídeo de indicações para livros para 2021. Tem hora que ele enrola um pouco para trazer o ponto principal do que ele está querendo dizer. Mas no geral é um livro muito bom que vai te dar algumas sacadas. Que geralmente a gente não pensava sobre em relação ao temor a outras pessoas. E também o livro Através dos Portais de Esplendor, da Elizabeth Elliot. Que ela conta a história do primeiro marido dela, do Jim. E de quatro outros amigos dele que morreram fazendo missões no Equador. Então é uma história muito profunda. E também o livro Disciplinas Espirituais da Vida Cristã. Que eu falei demais sobre ele já esse ano. Que tem a série aqui no canal. Se você não viu, clica aqui em cima. Que é um livro muito, muito bom. Também o livro Busquei Alá, Encontrei Jesus. Ele tem em português, do Sérgio Abidine. Que é a história de um homem que ele era muçulmano e se tornou cristão. Esse daqui é uma autobiografia muito boa de ler. E você se sente perto do autor. E ele vai contando, ele divide o livro. Falando sobre quando ele reconheceu que a Bíblia era verdadeira. Quando ele reconheceu que Jesus era Deus. Então várias coisas assim muito legais. E também bem apologéticas. Aqui uma trilogia que eu já indiquei antes. Que é o Mandamento Esquecido. O Caráter do Cristão. E deu o exemplo do Tim Chalice. Que ele vai trazer aqui várias coisas assim, bem rapidinhas. Sobre princípios para a nossa vida cristã. Um sobre honrar pai e mãe. Outro sobre jovens darem o exemplo. E o outro sobre características que todo cristão deve ter. Com base nas características que Paulo descreve. Para os presbíteros e anciãos da igreja terem. Então livros muito bons. Tem em português também. E também o livro. Esse daqui é meio difícil de tentar traduzir o título. Que seria o que fazer com essas folhinhas. Fazendo referência com aquelas folhas que Adão e Eva usaram para se cobrir. Porque é um livro que fala sobre a questão da modéstia. E também o livro Fazendo Coisas Certas em Questões do Coração do John Esmer. Eu não gostei desse livro. Eu achei que ele fez coisas muito regrinhas assim, sabe? De uma maneira que eu não achei muito legal. Mas enfim, acontece, né? Às vezes a gente não gosta do livro. E também o livro Você Ora, do J.C. Ryle. Em português ele ficou traduzido como Um Chamado Aoração. Ele é muito bom também. E ele é pequenininho, mas ele confronta mesmo, assim. Não dá pra acreditar que um livro tão pequeno possa confrontar tanto. É muito louco. É também esse daqui, The Thinker's Daughter. Que é sobre uma ficção sobre a filha do John Bunyan. Então é muito legal porque tem coisas que junta com a vida real dela. Que ela era uma menina que ela era cega. E ela sempre ia visitar o pai dela na prisão, quando ele tava preso. É uma história muito bonitinha também. Também o livro O Espinho. Esse daqui é da Beverly Lewis. Que ela só escreve livros, basicamente, sobre ficção Amish. Então se você sabe sobre a comunidade Amish nos Estados Unidos. São ficções sobre eles. Eu acho isso muito bonitinho. Eu também gosto de ver os filmes que tem dos filmes dela. Também o livro A Santidade de Deus, do R.C. Sproul. É um livro muito interessante. Que vai falar sobre a santidade de Deus. Mas que também já nos primeiros capítulos. Ele traz vários aspectos muito interessantes. Também trazendo o peso do que isso realmente significa pra gente. Também o livro Descobrindo a Vontade de Deus, do Sinclair Ferguson. Ele tem português, se eu não tô enganada. É um livro muito interessante. Que vai falar sobre discernir a vontade de Deus. E o livro A Boa Vida, do Trip Lee. Se você conhece o Trip Lee, ele é um rapper cristão. Muito bom, aliás. Então, esses daqui mais alguns livros. E agora pra fechar esses daqui. Tem o Uma Pequena Mulher, da Gleisa Lloyd. Eu acho que eu não sei falar o nome dela direito. Mas enfim. Esse daqui é uma autobiografia dela. Contando sobre a missão que ela fez na China. O livro que é um devocionalzinho. Pureza, da Lydia Brownback. Também muito interessante. O livro Considere Tudo Como A Alegria, da Ellen Rosevear. Que esse daqui ela fala sobre grandes momentos de dificuldade da vida dela. Ela foi uma missionária na África. E passou por vários momentos difíceis. E ela fala como que em todos esses momentos. O Senhor estava ensinando ela a ter esses momentos como alegria. E também o livro Mundarismo, do C.J. Mahine. Um livro muito legal. Tem várias pessoas que fizeram parte dele. Tem um vídeo muito antigo aqui do canal sobre ele. Se você quiser ver, o link vai estar aqui em cima. E também o livro Velas na Escuridão, da Amy Carmichael. Isso daqui é muito interessante. Que são cartas que ela escreveu pra encorajar outras pessoas. Também o livro O Missionário de Deus, da Amy Carmichael. Também bem curtinho. O livro Me Deixe Ser Uma Mulher, da Elizabeth Elliot. Um livro maravilhoso sobre feminilidade bíblica. Um outro livro que eu também já falei bastante. Que é o Incomparável, da Jane Wilkin. Dez Maneiras Que Deus é Diferente de Nós. Em que ela fala sobre os atributos que Deus tem e que nós não podemos ter. E quais são os pecados que surgem na nossa vida quando a gente tenta usurpar esses atributos de Deus. Então é muito interessante. Também o livro Mulheres da Palavra, da Jane Wilkin. Que vai ensinar muito, muito bem como ler a Bíblia, como estudar. Então é um livro muito bom que vai ser reimpresso logo. Então isso é muito legal. Então esses daqui foram os meus livros. Agora aqui tá uma bagunça, mas enfim. Então agora deixa eu mostrar pra vocês como que é o quarto. Só um tour, rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pra fechar, a nossa pergunta do dia vai ser. Quais são alguns dos seus livros preferidos que tem na sua prateleira? Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber algumas das suas recomendações também. E eu espero que você tenha gostado de ver tanto o quarto como os livros. Espero que tenha te inspirado de alguma forma. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E a gente se vê na semana que vem.